Téu, meu filho? Ah, tadinho, pai. Olha só. Estou dando biscoito para o Téu. Não pode ter nada. Chama ele, Téu. Aí, Téu, no chão, Téu. Aí, Téu. Vamos lá, pai. Garrou no dedo dele, pai. Ele pegou para dar para o Téu. Tadinho, pai. Tudo ele dá para o Téu. Não tem nem para ele, mas ele divide com o Téu. É. Que bonitinho, pai. Aí, deu para o Téu? O Tó, deu para o Tó também? Dá para o Tó, come para a mão. Come um pouco, dá um pouco para ele. Tadinho, rapaz. Deu biscoito para o Téu? É. É, é. É, pai. Cadê o Téu? O Téu está comendo? Olha o Téu aqui preso. Para ele, o Tó, viu? Olha o Téu aqui, olha o Téu. É, Tó. Só está comendo o quê? É, mas não. É, galera. Estou meio desanimado com o canal. Agora estou só com o Téu e o Tó. A vida não está muito boa. Infelizmente, vamos ter que fechar a loja. Já está fechada, na verdade, né? Vou trazer tudo aqui para casa. Vou botar tudo aqui e depois vou ver o que eu faço. Complicado. Está muito complicado. O canal também não está lá, essas coisas, né? Não está fluindo mais. Perdendo inscrito, direto. Não tem mais ânimo. Entendeu? Não tem mais ânimo. Ia voltar a trabalhar, mas dois empregos deram errado. Está tudo estranho. Vamos aguardar o que Deus vai fazer para a gente. Mas agradeço a cada um aí, de coração. Desculpa aí a falta de ânimo. Não postar vídeo. Mas é assim mesmo. Quando a gente está desanimado, problema. Está bom, galera? Obrigado aí a todos vocês. Deus abençoe a cada um. Né? Mas não está muito fácil, não. Já pensei até em doar meus cachorros, já aproveito. Me doar, tolho, hotel. Muito tristeza, mas fazer o quê? Valeu? Abraço para todo mundo aí. Beijão no coração. Fique com Deus aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.